Bom dia, estamos ao vivo na quinta aula do curso popular sobre tributação, hoje é 29 de agosto de 2020 e espero encontrar você que tem me acompanhado desde o dia primeiro deste mês e, portanto, estamos juntos numa tarefa que me parece boa para o exercício da cidadania. Eu, como sempre, tenho agradecido a companhia dos nossos seguidores neste meu Instagram, professor Edivaldo Brito e os que se inscrevem sempre no meu youtuber, também professor Edivaldo Brito. E a forma de agradecer é certamente atender às solicitações, responder às perguntas que foram colocadas, portanto, aí pelos seguidores, eu não estou sendo seguido apenas pelos estudantes, para os quais eu tenho que ter uma linguagem de certo discernimento, de certa clareza nesse mundo difícil do direito tributário, mas também estou seguido por magistrados, estou seguido por professores universitários, neste momento me recordo de dois, um deles não faltou até hoje, já o vi aí na telinha, Eduardo Carvalho. Ele não ficou satisfeito porque foi meu aluno e está ouvindo novamente as mesmas coisas. Mas, Eduardo, obrigado, viu, filho? Muito obrigado mesmo. E você faz, portanto, similitude aí nessa companhia com o professor Tagore Trajan, que é professor, meu colega da Faculdade de Direito, que também me honra. Portanto, agradeço a vocês, agradeço a universitária Girleide Xavier, que não deixa de estar presente conosco. Por essa razão, nós hoje vamos tratar de um tema interessantíssimo, tem a ver com a sua cidadania. Quantas vezes você viu que precisava reformar a Previdência Social? Quantas vezes você viu dizer que o SUS tem um valor ínfimo para remunerar os médicos? O que é isso? De onde vêm esses recursos? Vamos ver hoje. Então, a live de hoje, na aula de hoje, o que se pergunta? Por que você paga contribuições? E aí vem, o que são, então, contribuições? Essa sopa de letrinhas INSS, PIS, COFINS, FGTS, SID, CSLL, SESC, SENAI, SESC, SENAC, para ficarem juntos, SESC, SENAI, para ficarem juntos, salário e educação, e lá vai, contribuição sindical, e contribuição para o seguro de acidentes do trabalho? Que mundo é este? Isto está no sistema tributário? Isto é tributo? Nós vamos responder essas perguntas daqui para frente. Queremos de logo, e vamos repetir esse aviso durante toda a aula, avisar, que esta era a última aula. Nós, no entanto, fomos solicitados a prosseguir. E se você me honrar seguindo-me, vai saber que nós prosseguiremos, já no próximo sábado, falaríamos de IPTU, adiante de ISS, dois tributos municipais. Está indo para a Câmara de Vereadores um projeto que entendo que está na direção contrária do mundo moderno, dando isenção exatamente para a parte de tecnologia, quando a França, a Espanha, estão tributando para evitar que a tributação recaia sobre as mesmas pessoas. Portanto, nós vamos discutir isto. Nós, no próximo sábado, nós estaremos juntos novamente para falarmos do IPTU no outro sábado de ISS. Depois, pegaremos um tributo estadual, que é o ICMS. Lá na frente, pegaremos dois federais, um deles o fatídico, famigerado imposto sobre a renda. Porque sobre a renda não há nada, é sobre seu salário. Muito bem. Então, hoje, como prometido, vamos começar a responder as indagações, ou pelo menos a dar uma informação sobre as indagações feitas na aula passada, na aula do sábado passado, 22 de agosto. Aí, formularam perguntas, Jaldo Vaz, Girley de Xavier, teve uma interferência com o professor Tagore Trajan, e uma pessoa que se identificou com o seu próprio e-mail, arroba, é do imóveis78. Jaldo Vaz diz, professor, faça uma live sobre essa babel tributária pretendida, disse ele, com a mistura de espécies de tributos de diversas competências. Farei, Jaldo, mais algumas lives, eu acabei de dizer, mas a de hoje já é um início, quando distinguiremos tributo e contribuição. Já tentaremos resolver essa babel que você está, a que você está se referindo. A universitária Girley de Xavier e o professor Tagore Trajano entraram mais fundo, dizendo que ninguém vai às comunidades, especialmente às periferias, saber quais as melhorias que são prioritárias. E aí o professor Trajano disse, verdade, usa-se o direito para legitimar essas injustiças. Tenho absoluta concordância. E é por essa razão, meu caro colega Tagore e a jovem Girley de, que nós estamos fazendo essas lives, que pararíamos hoje, mas vamos prosseguir, porque é uma forma de usar esse potente instrumento, essa coisa maravilhosa que são as redes sociais, para ajudar o exercício da cidadania. Nunca para fazer notícias falsas, ou se escudar, como muitos fazem, no anonimato, para que possam atingir e agredir pessoas. E quanto a Edu Imóveis, 78, que diz, professor, sobre a taxa de benfeitorias, lembro que o Imbuí, tanto o bairro do Imbuí, teve seu IPTU majorado, a taxa de benfeitorias não seria uma bitributação, já que o IPTU não foi reajustado por estes melhoramentos? E insiste, sobre o IPTU, o valor venal, acredito que estava defasado, porém, o reajuste foi exagerado. E, com isso, grande estoque de imóveis novos, afastando, ou assim, foram afastados, da compra. E sendo, portanto, novos empreendimentos que foram pedidos de prosseguir. E continua ele, já que, em um mesmo bairro, tem diferença de 100% do valor, em alguns casos, o IPTU estava desatualizado, diz ele. Mas, aquele secretário que trouxeram por aqui, exagerou. Era o Mauro Ricardo, que hoje, depois daqui, saiu para o Paraná, já não está mais no Paraná, voltou para o seu mundo, que era São Paulo. Ele sofreu muito, na minha mão, o secretário Mauro Ricardo, mas ele era um homem insensível, quanto a isso, meu caro Edu Móveis. Porque, toda vez que eu dizia, o senhor é um homem insensível, ele dava uma risada sarcástica, sarcástica e hipócrita. Mas, deixou aí, uma herança horrorosa do IPTU. Devo lhe dizer, que faremos, então, algumas lives para isto, e devo louvar os juízes de primeiro grau, na comarca de Salvador, que, sem exceção, não me lembro de nenhum, que tenha sido, perante ele, postulado uma ação, contra a escorcha do IPTU, que se tenha recusado de corrigir, na sua pena de magistrado. Claro, que o tribunal, recebeu uma ação direta, de imporcionalidade, da autoria, da OAB, mas eu me lembro de Dona Edith, que sempre dizia, de vado, meu filho, tu não come o mingau do meio, para a periferia do prato. Come o mingau, na borda, meu filho, do prato, porque aí ele está, já esfriando, não queima tua boca. Que manda ir para um órgão judicial, que tem uma plenha de cabeças, todas muito bem colocadas, todas muito bem inteligentes e cultas, mas pensam diferentemente sobre o mesmo fato. Foram para lá, queimaram a boca. Se fosse pela beirada dos pratos, ou do prato como se postulou perante cada um dos magistrados, de primeiro grau, teriam tido sucesso. Mas, fica você sabendo que nós vamos tratar desses assuntos adiante, e estou até aqui com o projeto de lei que entrou esta semana na Câmara de Vereadores, dando, inclusive, dando, inclusive, isenção para quem não precisa, para quem não precisa. E não há uma palavra sobre os grupos que estão aí carentes de recursos. Dito isso, aos meus seguidores, e dizendo que nós vamos voltar sábado, examinemos agora as contribuições. Em primeiro lugar, devemos fazer uma distinção entre o tributo e a contribuição. Existe quem não faça. Há quem pegue a Constituição de 1988 e não leia como é que ela está estabelecendo o sistema. Pegam pela expressão sistema tributário nacional como se o título da área constitucional onde se disciplina o assunto dissesse tudo. Não. Não está, eu já disse em uma das lives, não está ali o jurista Leomar Balheiro, o jurista Orlando Gomes, o jurista Comum de Passos para poder entre si discutirem se o melhor titulação seria sistema tributário nacional ou sistema das prestações compulsórias. Não está ali quem tenha lido Gian Antonio Michele, um dos grandes nomes do direito italiano que esteve aqui e que eu levei pela mão para conhecer outro grande nome que era Orlando Gomes. Tive essa felicidade. Gian Antonio Michele nos ensina que hoje é o tributo menor dos das prestações pecuniárias compulsórias numa vida de um Estado, esse Estado moderno, esse Estado contemporâneo em qualquer parte do mundo ele é intervencionista para promover o desenvolvimento em favor do bem-estar social. nessa pandemia você viu algum dos Estados se omitir ou todos foram para a linha de frente para buscar a solução em favor do seu povo. Portanto, todo Estado hoje é intervencionista. eu tenho um livro que vou repetir durante essa aula chamado Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico no qual eu denomino esse Estado contemporâneo de Estado dualista do desenvolvimento econômico para a promoção do bem-estar social. Um Estado que é menos intervencionista é o nosso colega companheiro lá do Norte Estados Unidos da América do Norte é um pouco refratário ao que eles chamam de welfare state Estado do bem-estar social. Mas veja agora depois de Obama já se viu que é necessário sim o Estado interferir. A crise dos bancos precisou que os Estados Unidos da América do Norte vestissem essa roupagem intervencionista e a crise da saúde que o Obama fez aquele projeto que foi transformado em lei e que agora parece revogado pelo seu sucessor que não precisa de saúde pública e portanto não tem sensibilidade para saber o que é que pode acontecer quando não se tem a intervenção do Estado para promover o bem-estar social. Mas disse eu que precisava então fazer uma distinção entre tributo e contribuição porque a Constituição do Brasil começa no artigo 145 dizendo que são três os tributos nós já vimos todos os três o imposto a taxa e a contribuição de melhoria depois ela fala das contribuições do artigo 149 fala do empréstimo compulsório e quem não sabe ler um texto jurídico que texto jurídico se lê dentro de uma sistemática dentro de um sistema quem não sabe ler um texto jurídico afirma que são cinco tributos que além dos três que estão mencionados no capítulo do artigo 145 são também tributos a contribuição e o empréstimo compulsório não são eles estão ali como eu disse porque seria necessário que estivesse na constituinte Orlando Gomes Aleomar Baleiro meu mestre querido eu só estou falando dos que morreram com um monte de passos e que nessa discussão entre eles vencesse uma doutrina de um ou de outro que em vez de colocar sistema tributário nacional colocar sistema nacional de prestações compulsórias pois muito bem vamos deslindar essa questão aqui nessa aula de hoje primeiro você já sabe o que é tributo vamos repetir invocando Dona Edith por causa da expressão dinheiro vivo então é toda quantidade de dinheiro vivo que a pessoa física ou jurídica entrega ao estado entrega ao estado entrega ao poder público para cumprir o seu dever que dever o dever de participar o dever de contribuir para as despesas públicas na medida da sua capacidade contributiva aprendemos que capacidade contributiva era capacidade de pagar e aprendemos que o parágrafo primeiro do artigo 145 da constituição que nos dá portanto a mensagem normativa sobre capacidade de pagar deve ser respeitado tanto nos tempos normais como em tempos como estes de pandemia o juiz é fundamental nesta fase na fase de descrever como vimos na aula passada a norma quem é fundamental é o legislador mas dentro da discricionariedade política do legislador das pressões de correntes etc ele pode não ser da exatidão que se pretende que se espera também não vou esperar do administrador que recebe a lei e quantas vezes o administrador ávido pelos recursos tirados da sociedade quantas vezes este administrador não comete injustiça só tem uma salvação que é o juiz nós vamos para o juiz e aí podemos invocar esse parágrafo primeiro do artigo 145 senhor juiz vossa excelência veja eu perdi a capacidade de pagar e o que é que faz sua excelência determina a administração que examine para dar efetividade a esta norma as condições daquele contribuinte que está levando para ele este pleito e ele continua o juiz porque ele não é parte ele não é nem administrador nem é o contribuinte ele é o juiz e ele faz justiça confia confia no juiz confia no magistrado vai lá que essa essa definição de tributo é muito importante mas e veja você que a tributação é uma técnica de sermos nós de transferência do patrimônio do particular para o coletivo para o geral é como se fosse aqueles excedentes que nós falamos para o patrimônio da coletividade falamos lá quando buscamos a antropologia lá na primeira aula essa técnica de transferência tem origem portanto nesse mecanismo de transferência de excedentes sociais para as mãos de um grupo um grupo dominante um grupo dominante e hoje constituído esse grupo dominante pelos governos pelo que nós chamamos de sociedade política que administra a sociedade civil que somos nós esses recursos que nós transferimos para os governantes eles são também utilizados para assegurar dissemos isso na aula passada o próprio nível de vida dos governantes para distribuir o restante entre os grupos da sociedade que devem ser alimentados significa que parcela do que você adquire todo o seu patrimônio parcela não é propriedade privada parcela do seu patrimônio pense bem quando você adquire esse patrimônio parcela desse patrimônio parte desse seu patrimônio é da coletividade e por que que é assim porque você não vive sozinho porque você vive num mundo coletivo porque seu instinto gregário lhe leva a isto por isso que nós estamos com essa live chamando a isso de prática de civismo para lhe lembrar isto para lhe lembrar na pandemia quando se diz que bote máscara e fique em casa não é só para proteger quem fica em casa e quem bota a máscara mas sobretudo para proteger os demais membros do grupo da coletividade da sociedade é por isso que a constituição estabelece regras que levam para essa questão do contágio coletivo feito por alguém como os códigos penais estipulam é por isso que concede o poder de polícia a esses grupos que estão na sociedade política para conter a sociedade civil é por toda essa engrenagem que nós estamos nessa live sobre essas questões e por isso mesmo lembremos que há uma disciplina jurídica da técnica da transferência lembremos do estatuto do contribuinte lembremos que a tributação é por tudo isso uma instituição social disciplinada por quem faz parte na sociedade do grupo que redige a lei é por isso que lembramos que desde 1215 século 13 quando o rei João sem terra teve de aceitar a limitação dos seus poderes estabelecidos na magna carta desde então nós dizemos que o eixo quer dizer que o controle da tributação que a disciplina jurídica dessa técnica de transferência está em você está em quem escolhe as pessoas que vão fazer a lei não fique lamentando e se chorando porque o deputado tal senador tal o vereador tal o diabo que carrega tal não tem condições de estar lá nenhum foi lá por sorteio todos foram para o seu voto e você precisa usar as redes sociais exatamente para disciplinar essa questão da cidadania portanto essa transferência obedece a lei uma lei mal feita cria muitas dificuldades está aí o IPTU de 2013 estamos em 2020 e ainda não resolvemos essa questão mas você tem uma esperança 2020 a que nós estamos referindo é um ano eleitoral você pode escolher quem você quiser para compor esta câmara de vereadores que nós temos em Salvador para escolher quem você quiser dentre tantos candidatos a prefeito de Salvador mas sabendo você que existe um artigo no código tributário do município estabelecendo determinando que no primeiro ano portanto em 2021 ter-se há que reexaminar toda essa questão tributária do município portanto não fica lamentando desde a magna carta do século 13 que você tem condições de fazer isso mas muito bem se de tributo nós falamos os três repitamos para você nunca esquecer o imposto a taxa e a contribuição de melhoria hoje nós vamos falar da contribuição o que é isto se tributo não é o que é isto se eu sou obrigado a pagar a contribuição como sou obrigado a pagar o tributo vamos primeiro definir para depois responder a você por que você paga as contribuições qual é a definição que nós temos contribuição vamos pegar a mesma definição que demos para tributo até um certo ponto contribuição é toda quantidade de dinheiro dinheiro vivo que a pessoa fisga ou jurídica entrega ao estado entrega ao poder público para a constituição agora sim lá eu disse que era para contribuir para as despesas públicas na medida de sua capacidade contributiva aqui eu estou dizendo que é para constituir o que nós chamamos de fundo de poupança compulsória fundo de poupança compulsória ou para financiamento do bem-estar social daqui para frente a maioria das coisas que eu vou falar está portanto nesse livro que muitos conheciam pela capa vermelha e que nessa segunda edição ele está com a capa azul edivaldo brito reflexos jurídicos da atuação do estado no domínio econômico edição saraiva segunda edição portanto neste livro daqui para frente eu vou falar de muitas coisas que estão aqui e precisamente na página 163 quando falamos da organização da poupança compulsória no Brasil a primeira ideia é de que se se fala de poupança compulsória é porque existe uma poupança voluntária essa poupança voluntária é você voluntária porque depende de sua vontade é você que vai entesourar os recursos que sobrarem claro que eu não estou falando do pobre do operário que o dinheiro que ele ganha não dá nem para ele manter o seu sustento eu vi não é só no Brasil isso mas você pode ver uma menina que há poucos dias recebeu de uma cantora uma bolada em libras para que ela pudesse estudar matemática em Londres eu não estou só falando do Brasil mas no Brasil sobretudo que a quantidade de gente mais pobre ultrapassa a quantidade de gente que tenha recursos para fazer poupança voluntária para subscreverem ações em empresas para comprarem cotas ou formando grupos de sociedades de pessoas como as limitadas para irem ao banco e buscarem quais são os investimentos mais rentáveis isso tudo é o que nós chamamos de poupança voluntária que também no Estado que nós vivemos dualista do bem-estar social e do desenvolvimento econômico elas também são controladas mas não são compulsórias e a compulsória compulsória é formada por essas contribuições aí é que você está vendo qual é a diferença entre o tributo e essas contribuições que estamos falando na aula de hoje repizemos repizemos porque se trata de uma aula então enquanto o tributo é a transferência do patrimônio do particular para a coletividade é a fim de que o contribuinte possa participar do custeio das despesas públicas na medida da sua capacidade de pagar enquanto o imposto que é portanto desses tributos não causais não contraprestacionais você pode pagar o imposto para as despesas gerais e eu brinco sempre na sala de aula até para jogar no mar a taxa e a contribuição de melhoria são tributos contraprestacionais causais eu só pago a taxa como você se lembra se for de polícia se eu provocar a participação da autoridade em uma providência que eu quero tomar mas que tem a ver com problemas com os demais participantes da sociedade civil aí eu vou lá e peço uma taxa são as chamadas sobretudo taxas de licença se ao contrário eu quero uma unidade de serviço que nós chamamos de prestação administrativa é uma utilidade fruível por quem paga a taxa eu vou lá e peço e aí novamente ela é contraprestacional e ele tem que me devolver portanto uma parcela dessa prestação administrativa se eu tenho a valorização do meu imóvel vimos isso no sábado passado por uma obra pública que é feita nas cercanias do meu imóvel valorizou o meu imóvel com dinheiro de todo mundo porque a obra pública é paga por todo mundo eu tenho que restituir a todo mundo esta mais-valia na chamada contribuição de melhoria pronto aqui não é isso nós já vimos que não é portanto para participar das despesas públicas como tais olha eu estou dizendo isso porque você daqui a pouco vai saber porque é que essa previdência social não pode estar falida como se diz eu estou dizendo isso porque eu não botei o dinheiro da previdência social para ele entrar na vala comum eu dei o dinheiro da previdência social para a minha pessoa quando tiver problemas no meio social a previdência me valer é por isso que eu pago contribuição repitamos constituição do fundo de poupança compulsória ou então financiamento do bem-estar social vamos ser bem repetitivos distinção entre tributo e contribuição tributo transferência do patrimônio do particular para o geral para o coletivo contribuição anote anote redistribuição do próprio patrimônio do particular do próprio patrimônio do particular que redistribuição é essa se dissesse que eu estava ou devia fazer veja bem uma poupança porque eu vou gozar minha vida eu nada disso eu vou para como se chama o negócio que foi foi proibido eu vou para o pancadão de sábado o que eu vou fazer para ouvir Edivaldo Brito numa aula online perdendo 50 minutos quando o pancadão já está todo ele prontinho a minha geladinha já está lá me esperando portanto se eu fosse liberado para fazer esta poupança eu não faria então o que que faz o estado ele vai e diz olha vai haver a chamada infortunística ou seja uma situação em que você vai parar o infortunio e neste caso você tem que pagar desde agora uma contribuição para formar um fundo um fundo de participação compulsória para lhe atender na hora do seu infortunio não adianta você que está me seguindo dizer que não acontece eu sei que não acontece mas não acontece porque nós não ficamos nas lives todas as semanas todos os dias todas as horas chamando atenção para esse exercício de cidadania quantos de nós que estamos aí nesse momento um falando e outro seguindo acompanhamos aquela avalanche de informação tendenciosa em muitos casos tendenciosa em muitos casos para que nós pudéssemos saber se a reforma da previdência social respeitou o que nós chamamos de cálculo atuarial eu lhe respondo desde agora não atendeu não eu fui também por força do meu ofício eu acompanhei também por força do meu ofício mas quero que você passe desde agora acompanhar essas coisas e aí na distinção que nós fizemos há pouco de tributo e contribuição você viu que são seus recursos seu patrimônio que esse patrimônio que está sendo redistribuído com o TACAP do Estado então quais são as características da contribuição primeiro atuação do Estado do Estado intervencionista para promover o bem-estar social tanto atuação do Estado contemporâneo nessa linha repitamos o Estado intervencionista dualista de dois dualista do desenvolvimento econômico para promover o bem-estar social não adianta ter desenvolvimento econômico e o bolo não ser repartido com todos os convívos segunda característica é a de que é compulsória e não precisamos demorar muito nisto porque você sabe o que é a compulsoriedade é uma característica para repetir a palavra que tem algum objeto de que as pessoas não podem deixar de estar com esse objeto de usar esse objeto de utilizar esse objeto e a terceira característica e última é que a contribuição é contraprestacional pode ser que você tenha perdido vamos repetir primeira atuação do Estado contemporâneo dualista do bem-estar social para promover ou perdão dualista do desenvolvimento para promover o bem-estar social segunda característica se você perdeu compulsoriedade aí se lembre de tudo que eu falei sobre o fundo de participação compulsória e a terceira característica é contraprestacional ou seja assim como a taxa assim como a contribuição de melhoria a contribuição a que nós estamos fazendo menção ela é contraprestacional e vamos daqui a pouco mostrar essa comutatividade essa contraprestação por isso vamos daqui a pouco mostrar na nossa constituição por isso daqui a pouco vamos mostrar no texto da constituição brasileira de 1988 e aqui você pode ver que pelo artigo 149 a competência para essa contribuição ou se quiserem botar no plural para as contribuições é da união e só a união a constituição permitiu antigamente um parágrafo que hoje está transformado que os municípios pudessem portanto com o Distrito Federal instituir contribuição na forma de lei respectiva para o custeio da previdência dos seus servidores alguns municípios continuam sem fazer isso e caem no assalpão do INSS que tem regras muito sérias e que podem levar o prefeito para a cadeia mas esse artigo 149 eu peguei a constituição para que você pudesse acompanhar comigo ele diz como falei que a única pessoa pública que pode cobrar a contribuição a que eu estou me referindo é a união mas diz primeiro classifica essas contribuições que eu farei daqui a pouco mas diz que a união só está legitimada a cobrar essa constituição eu vou ler como está aqui essa contribuição se for instrumento da atuação da união olha só nas respectivas áreas que áreas são essas as áreas sociais e econômicas então a união não pode cobrar a contribuição como é o caso do imposto ela não pode cobrar a contribuição se não para aplicar os seus recursos naquela área em que ela está fazendo a intervenção e quem está envolvido nessa área é obrigado a pagar por isso ela é contraprestacional e essa é a segunda característica que nós vimos e estamos mastigando para dizer em que consiste ser competência da união só ela pode e em que é contraprestacional mas nós já fizemos um pequeno anúncio de que essas contribuições tem classificação que essas contribuições tem espécie temos mostrado esse livro de nossa autoria muitas vezes aqui e vamos dizer por que professor não pode falar sem dar bibliografia ainda mais quando se trata de um professor que tem pensamento próprio das coisas certo ou errado tem pensamento próprio aí na página 154 do livro que nós falamos nesse livro nós encontramos quais são as espécies de contribuição são duas grandes as espécies de contribuição pelo direito brasileiro as contribuições sociais e as contribuições econômicas contribuições sociais um dois contribuições econômicas se você anotou eu já posso fazer uma subclassificação das subespécies da contribuição econômica as contribuições econômicas tem duas subespécies aquelas que são de intervenção no domínio econômico e aquelas que são instituídas no interesse de categorias profissionais ou econômicas vamos repetir o esquema contribuições sociais pronto poderia dizer ainda que as contribuições sociais poderiam ser gerais especiais mas não precisa e contribuições econômicas distribuídas em duas subespécies intervenção no domínio econômico e interesse das categorias profissionais econômicas eu posso intervir no domínio econômico porque eu sou o presidente da república eu sou o congresso nacional de manhã meio dia de noite negativo nem o presidente da república pode fazer ao seu bel prazer nem o congresso nacional pode fazer se não respeitando o que estabelece a constituição se não é uma terra de ninguém cada hora o centro podia fazer intervenção no domínio econômico como quisesse pois bem essas contribuições sociais que são portanto arrecadadas elas têm dois grandes campos um campo que nós chamamos da seguridade social e um campo que nós chamamos de geral um campo que serve para todas as coisas que nós vamos mencionar mas há uma parte na constituição importante que é seguridade social a seguridade social é exatamente a circunstância de que o estado intervencionista para promover portanto o desenvolvimento econômico que leva ao bem-estar social esse estado tem que na hora que vai tratar da infortunística pensar na previdência social na saúde pública e na assistência social portanto as contribuições sociais para a seguridade social são exatamente dessas categorizações ou é para previdência social ou é para a saúde pública ou é para assistência social neste campo é que você encontra as contribuições para o INSS o Instituto Nacional de Serviço Social da Seguridade Social como queira em que o empregador paga uma parte e o empregado paga outra parte é por causa disso que se abrangeu mais categorias e houve um momento que eram categorias que nem tinham contraprestação a dar era o homem lá do campo que viveu todo o tempo sem atenção sem assistência eu sei bem isso porque dona Edith minha mãe lavadeira de roupas não tinham de cair morta se ela tivesse que esperar essa intervenção do Estado porque apesar de ser uma contribuição compulsória o Estado falhava não ia buscar na mão do empregado não ia buscar na mão do trabalhador que não fosse empregado ele ia lá e buscava ele ia lá e deixava a vontade o Porto Segura de minha mãe o INSS de minha mãe chama-se Edvaldo Brito portanto quando se diz que hoje todo mundo tem que contribuir todo mundo tem que contribuir para que o cálculo atuarial a que eu me referi seja um cálculo equilibrado seja um cálculo equilibrado não da forma como fizeram a reforma da previdência social que ninguém prestou satisfação a ninguém para onde vão os recursos olha só não só os recursos dessa dessa relação que eu disse empregado empregador você vai ao cinema quando você compra a entrada você vai ao teatro quando você compra a entrada lá está uma parte para a Seguridade Social portanto eu estou falando de poucas fontes que são mais ao encontro de você que está aí me acompanhando portanto não para aí no INSS você paga a contribuição nem nas outras receitas que eu rapidamente fiz referência paga-se uma tal péssima para o mundo contribuição chamada de cofins esta cofins incidia só sobre o faturamento como se começou a discutir que faturamento do ponto de vista técnico era apenas para aquelas atividades que emitiam fatura que a descrição de um bem feito pelo vendedor para o comprador na fatura e se é fatura é porque há necessidade para o comprador deste documento que se não tiver basta emitir uma nota fiscal e se não é fatura não preciso fazer duplicatas como o nome está dizendo são títulos de crédito duplicatas duplica-se o valor que está na fatura pois bem essa tecnicidade toda do que é fatura levou o governo da União a entender que precisava acrescentar numa reforma tributária na reforma da previdência tudo junto mais um aspecto que é a receita do comerciante errado porque o legislador constituinte não autorizou isto só autorizou o faturamento mas a gente não tinha live em nível de discussão popular para conscientizar para dar por tanta cidadania deixa lá cada um faz o que quiser eu não gosto mesmo porque é político político não vale nada e por aí afora fomos com esses bordões deixando que nossos direitos fossem jogados lá por preconceitos dos nossos pois muito bem tem a CSLL contribuição sobre o lucro líquido essa então é um desastre porque você apura o imposto de renda a pagar a empresa apura e vai chegar a um ponto que apura um tipo de lucro as empresas de lucro real apura um tipo de lucro entre esse lucro que foi apurado aí chamemos de bruto e o lucro que vai servir de base para eu pagar o meu imposto de renda como empresa entre um e outro há uma fase de abatimentos há uma fase de compensações tudo isso palavras técnicas do direito do imposto de renda e essa fase que resulta da aplicação sobre o lucro bruto dessas abatimentos dessas compensações dessas adições é o que chamamos lucro líquido aí vem a União e além de cobrar imposto de renda sobre esse lucro líquido que aí é o lucro real cobra uma contribuição sobre ele aí você diz maravilha porque vai ser distribuído com os estados e municípios porque o imposto de renda é um tributo que nós chamamos de participação lendo o engano é só para a União sabidamente para não dizer outra coisa a União faz essa contribuição sobre o lucro líquido você diz não mas deixa de ser indicante porque é assim porque vai para a Previdência para a Seguridade Social mentira vai para o cesto comum e aí é que está o defeito que a Constituição manda que a Previdência Social seja administrada de modo plural por você que é o segurado de modo plural e que você estando portanto nessa administração você cuide de verificar se tudo isso foi para um fundo específico da Seguridade Social e não foi o Tesouro faz uma arrecadação comum e não dirigida mas você tem também contribuições sociais que são para um amplo leque ou seja que não vão especificamente para a Seguridade Social As vezes ela está naquela linha da contraprestação bem mais direta com você Eu me refiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que estava com a receita estratosférica tinha dinheiro tinha dinheiro para jogar fora dinheiro parado que servia apenas para um segmento da sociedade que a partir do presidente Michel Temer ele começou a ser redistribuído com os participantes do fundo fundo é uma categoria jurídica pela qual são os participantes que alimentam com os recursos e portanto esses participantes é que devem usufruir não é favor nenhum quando o presidente Temer distribuiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pois bem nós temos o salário educação este acho inclusive que deveria sair daí para compor a fase dos tributos porque por natureza o salário educação é um tributo porque quem paga o salário educação que é o empregador ele não se beneficia a não ser indiretamente eu retirarei esta minha indicância se eu imaginar que o empregador ao pagar o salário educação para atender a a instrução e a preparação educacional dos filhos dos empregados e dos próprios empregados ele se beneficia indiretamente tem as corporativas que são contribuições que você faz para o sindicato o PIS-PASEP que é tipicamente dos servidores públicos e o seguro acidente do trabalho então você tem uma composição das contribuições sociais que eu mastigaria dizendo contribuição para a seguridade social a seguridade é composta da previdência da saúde pública e da assistência social as contribuições mais à vista são a que você paga do empregador e do empregado para o INSS a contribuição sobre a receita bruta ou sobre o faturamento do empregador do empresário que é a COFINS a que incide sobre o lucro líquido do exercício a CSLL e outras receitas que podem vir como eu dei o exemplo do ingresso que você compra para o teatro ou cinema da incidência sobre já ia esquecendo dos concursos de prognósticos todos esses sorteios que são feitos aí pagam uma contribuição para a previdência você está vendo quanto o dinheiro tem e dizem que o dinheiro não dá não dá porque não entra só para a contribuição e vem as gerais que eu chamei de FGTS salário e educação seguro acidente de trabalho PIS-PASEP SESC SENAC SESI SENAI que são as chamadas contribuições do sistema S essas estão à vista de nós todos porque nós temos todos os serviços sociais do comércio serviço social da indústria serviço portanto de aprendizagem da indústria serviço de aprendizagem no comércio e nós aqui na Bahia temos a olho visto por exemplo a Federação do Comércio do Estado da Bahia e seus consecutários SESC SENAC e as obras que Deraldo Mota construiu e não só as materiais como as imateriais por fim as contribuições econômicas elas também seriam assim a que nós mais conhecemos aí a CID CID de dado é e conhecemos a CID que não é uma contribuição é um imposto porque ela incide sobre matéria que é manipulada por quem é óbvio vai pagar mas que esse que vai pagar não tem de volta nada portanto ela nem é tão contraprestacional como deveria ser a CID não é contribuição é imposto portanto essas contribuições precisam ter muito o que a gente se preocupar com elas por isso quando se fala em reforma das prestações pecuniárias compulsórias sejam as tributárias sejam essas contribuições eu cada vez mais lembro da chamada reforma ecológica que aconteceu na Alemanha isto é um exemplar distribuído pela fundação Conrad Adenauer o número o paper que ele distribuiu em 1998 e aqui nós vemos que a grande preocupação foi a de definir imposto para separar o imposto das contribuições e para que porque queriam que essas contribuições fossem o grande elemento de reforma de alteração das contribuições pecuniárias compulsórias chego bem perto de você nesta aula de hoje para lhe pedir que se recorde que a próxima aula será no próximo sábado que estaremos juntos e lá nós vamos atender as perguntas que você fizer da aula de hoje que porventura não tenha ficado esclarecida para você e terá você portanto condições de estar comigo mais uma vez eu quero insistir no agradecimento e dizer cuide da sua cidadania no meu instagram professor edivaldo brito durante esta semana eu vou chamar você novamente para a cidadania para cuidar dos projetos que foram encaminhados à câmara de vereadores de salvador e que nem todos eles são em seu benefício tenha um bom fim de semana um sábado muito feliz e de muito pensamento na cidadania um um e um